Fala, sobrinhos! Tio Alex na área. Tudo bem com vocês? Sobrinhos, vou trazer vocês aqui hoje, ó. Quero God of War. Vocês já viram essa dificuldade aqui, brabo aqui? Eu tô jogando no equilíbrio ali, tá bem tranquilo e tal, mas eu quero experimentar aqui. Eu nunca joguei God of War nessa dificuldade nenhum, cara. Porque eu nunca tive coragem, porque é um jogo difícil, né? Tô com medo aqui da DualSense aqui ficar um pouco prejudicada aqui, mas nós vamos enfrentar essa barra pesada aqui. Aqui tem coragem. Espero que vocês gostem, se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador e vambora apanhar com força aqui agora aqui. Esse vídeo eu não vou deixar passar todas as cenas, não. Porque vocês já viram, já estão cansados de ver aí, né? Eu acho, né? Mas nós vamos cortar para as cenas do pau quebrando aqui, tá? Não vou deixar a história, não. Então é para a gente testar realmente aqui o nível God of War aqui, se é barra pesada mesmo ou não. Então bora lá, vai começar o teste. Vamos ver se eu já vou passar desses primeiros aqui, cara. Tô até com medo, tô até com medo. E não estamos sozinhos. Bora lá. Duas horas depois. Se eu precisar, dá um like aí que esse vídeo aqui eu vou gastar umas três horas para fazer um vídeo. Vamos ver. O sangue parece que já está mais diminuindo mais lento, né? Mas ainda não senti a dificuldade. Flaco direito. Eu não senti a dificuldade. Eita, só falar que eu tomei duas. Eita, tomei duas. Eita. Opa. Cuidado, atrás de você. É, até agora eu notei só um aumento no HP deles, né? Um aumento no sangue deles. Mais invasores à esquerda. Ainda estamos na parte tutorial do trainer. Então... Peguei. Boa. O cara nem parece que tá sentindo dano. Opa. Já tô morrendo. Já tô morrendo. Significa que tá tirando também mais dano, meu, né? Tirando mais sangue. Boa. Eita. Caraca, esse cara não morre. Não apareceu até agora a opção do R3, né? Pra fazer a finalização. E tem mais inimigos nessa parte aqui, não tem? Não tinha tantos inimigos nessa parte aqui, não. É, bicho. Barra pesada, hein? Eu quero o nível God of War. Será que eu quero mesmo, dude? Barra pesada. Morri na hora que eu ia apertar a defesa. Tomei pra dentro. Não mereço isso. Tô me lembrando aqui. É a primeira vez que eu fui jogar Bloodborne. Eu demorei 40 minutos pra conseguir passar do primeiro inimigo. Não foi o meu chefe, não. Eu nem cheguei no primeiro chefe. Do céu. Eu tô muito no... Do céu, acho que eu tô muito no medo, olha. Boa. By the way. Baça melhor pelo menos aqui. Vai treinando, né? Boa 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 Nossa Estão mais rápido parece a impressão minha Boa Boa Eu passo dessa vez né cara, dá osso Boa Quase Nossa velho Olha lá não, os caras não estão nem se movendo Na hora da porra Eu acho que é a primeira vez de empate que eu estou Regaçando a pelcinha seguida Opa, passamos dessa parte Com certeza Bora lá, segunda parte Nível God of War Caraca, ainda estamos no tutorial Ainda está de Snipe Pensa Pensa Chega mais perto pra ver se vai dar mais sangue né Nada doido Você viu que ele já conseguiu atacar menos mesmo sendo atacado né Boa Olha lá, de novo, eu ataquei ele no meio da porrada e ele não conseguiu dar o dano Boa Por enquanto deu certo Mais aqui Deu os cara Já chega já Tá doido Então, vai tomando Acho que foi Apareceu o R3 ali agora aqui ó Aí sim Aí sim Eu achei que ia ter velho Um pequeno God of War Que eles Tirarem Já estou mais familiarizado Certo Cadê aquele? Já está melhorando Boa Já consegui usar esse golpe aqui que eu achava que eu não ia conseguir mais Boa Agora ela vem os cara Boa Vamos ver se... Nossa, aí mesmo que sai pouco sangue Cuidado atrás de você Cuidado atrás de você Boa 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 Quase Não pode ficar no meio dos dois véi Uhu Boa Já deu certo É a prática né É a prática que você vai melhorando né Deus Antigamente quando eu dava uma dessas aqui já parava o golpe do cara Boa 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 Nossa, eu tô tentando bloquear, velho. Esqueci que as amarelas não bloqueiam, né? Não, as amarelas bloqueiam. A vermelha que não bloqueia. Já pega outro sangue aí, doido. Nossa, doido. Não deu tempo. Nossa, mano. São impossíveis bloquear, se eu for a Ezeca. Pega o sangue aí, boa. Acerta antes que ele ataque de novo. Eita. Boa. Mamba. Posso vermelhinho. Será que eu vou conseguir de primeira, velho? Se eu conseguir de primeira aqui, eu encaro o Thor, hein, doido. Nossa, pegou, doido. O que aí, doido? Meu rage. Boa. Segura. Segura. Eita. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai. Vai. Deixa eu ver. O sangue dele tá nem mexendo. Nossa, velho. Vamos. Não acaba o rage, não. Não acaba o rage, não. Nossa. Desvia, Zé. Nossa. Nossa, não deu tempo de apertar a X, velho. Ah, sabia que eu não ia conseguir de primeira, velho. Não ia. Não ia dar, mano. Que eu não ia dar, rapaz. E a Treus acaba de matar o seu pai. E a profecia do moral se cumpriu. O filho matou o Kratos. Pelo amor de Deus. Bora lá. De novo. De novo. De novo. Não, velho. A vermelha não dá, não, doido. Nossa senhora, ele tá dando mais sessão, parece. Boa. Ai. Ai. Nossa, foi mais de conta dele. Já é no rage, já. Não, vai dar, peraí. A gente da Kansina não aperta R3, não. Aperta e morre, fala, né. Não, vermelha, não. Ah, o sangue aqui. Uou, não adiantou de nada. Não, segunda. Nossa, tá muito mais difícil, doido. Muito mais, velho. Não consegue, né. Tá, concentração. Vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Uf, consegui sair do primeiro, velho. Nem acredito. Caramba, velho. Já foi o sangue todo. Agora vai. Vamos, vai. Vai, 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 vai. Vai. Não deixa, não. Deixa ele preso aí. Vai, vai. Para, não. Para, não. Bora. 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 Já pegou ainda. Baza, 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 baza. Ai, velho. Não dá tempo de apertar o X. Fica muito mais rápido, velho. Não, mano. Eu tava pegando sanguinho, velho. Anda, corre. Você manda. Já era, velho. Caraca, tá muito brabo. Todo mundo morreu. Acabou.